Início do segundo tempo, os gordinhos dois, boa hora até aqui, um... Vai, vai, vai... Vai, vai, vai... Vai, vai, vai... Aperta! 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 Goal da Boa Hora, empata a partida, agora Boa Hora 2, o Gordinho também 2. E aí? Boa! 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 É bom! Aperte! Aperte! Agora! Agora! Aperte! Aperte! Bate! Bate! Vá! 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 Vamos, 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 vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Boa noite. 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 E o quadro tem aqui, boa hora, dois. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. 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 Bom, 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 bom, bom. Bom, 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 bom. Bom, bom. Bom, bom. A gente vai trabalhar isso. É bem que é, tá? É bem que é. Boa! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! 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 Vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Vai em cima, vai em cima. 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 Final de jogo. Os Gordinho 4, Boa Hora 3.